Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila aqui do canal Ateliê Doce Crochê, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. Olha só pessoal, quantas cores lindas que eu tenho aqui? Eu utilizei todas essas cores, uma produção muito especial, foram quatro peças que eu fiz aqui para vocês, para estar mostrando, em tons terrosos, tá? Alguns eu misturei um tom terroso com uma cor um pouco mais viva, mas ficou muito bonito, muito bonito. Gente, e assim, estou impressionada, gostei muito, eu sempre gostei desses tons, sabe tons que lembram outono, outono americano, aquelas folhinhas no tom de passando do laranja para um tom de terra, um tom de cobre, eu sempre gostei muito. O outono também é a minha estação preferida e eu gosto bastante de tudo que me remeta, né, que lembre o outono. Então eu trouxe aqui uma produção para vocês de tapete em tons terrosos, eu vim apresentar aqui para vocês algumas cores, que geralmente a gente usa para detalhes, tá? Muita gente me pergunta, Camila, como que eu combino o Havana? Então eu usei o Havana em dois ou três tapetes, acho que foram em três tapetes que eu fiz, eu utilizei a cor Havana e vocês vão ver que ficou lindo, gente, o Havana com as cores que eu misturei e eu espero muito de coração que vocês gostem, quero que vocês comentem também depois qual foi o tapete preferido de vocês, qual a combinação que vocês mais gostaram, tá? Então aqui ó, eu tenho o vinho escuro, tenho o Havana, tenho o castanho, o mostarda, o salmão, o amarelo forte, o bordô, o café, o roxo, o azul petróleo, o caque e o verde limão, tá bom? Essas são as cores que eu utilizei, link de vendas da Barbante Soberano vai estar aqui na descrição, lá do Mercado Livre e também, pessoal, o Crochetando Armarinhos, onde você encontra tudo para o seu artesanato, gente, linhas, revista, agulha, barbantes, tudo você encontra ali com a Pâmela e o link vai estar aqui na descrição, tanto lá no Mercado Livre da Barbante Soberano, quanto o Crochetando Armarinhos e o Instagram também da Crochetando Armarinhos e o Barbante Soberano vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Então pessoal, eu utilizei essas cores e eu quero apresentar para vocês, ó, gente, use a criatividade olhando assim, alguns tons, assim, tons sobre tons, você pode até achar, nossa, eu acho que assim vai ficar bem bacana, né? Mas pessoal, eu não usei nenhum tom sobretom, essas duas cores aqui são bem diferentes, ó, só que no vídeo elas estão praticamente igual mas essa aqui tem um tom mais de uva e esse aqui mais para um bordô, tá? Então são tons assim que no vídeo estão de uma cor, pode ser que no tapete eu consiga passar aí para vocês uma cor mais parecida mas eu tenho certeza que vocês vão amar, escolher um modelo simples, que é o modelo melancia aqui do canal, tapete melancia vou deixar o link do tapete aqui para vocês na descrição desse vídeo e eu fiz ele com uma carreira a mais, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês, comecei o meu tapete com 50 correntinhas e fiz uma carreira a mais vou passar o peso também que ele ficou e as medidas Então, gente, ó, cores totalmente aleatórias que vocês vão ver aqui juntas ficaram um espetáculo quero muito saber qual foi a preferida de vocês então já deixe o seu like aqui porque esse vídeo eu tenho certeza que vai valer a pena o seu like e se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos aqui do canal, gente no final do vídeo, depois que eu terminar de mostrar os tapetes eu vou deixar algumas fotos aí das cores que me inspiraram, tá? eu busquei essa inspiração para essa produção no Pinterest então eu vou deixar aqui para vocês as fotos que eu usei para inspiração aí dos meus tapetes e vai dar também se você gostou para estar printando e estar criando aí as peças para vocês também então agora, bora lá eu tenho certeza que vocês estão curiosos para ver os nossos tapetes Bom, pessoal, eu vou começar aqui com a primeira combinação e essa aqui, gente, é a minha combinação preferida, tá? eu vou fazer uma passadeira também para formar um joguinho de cozinha aqui com essa combinação eu acho que vai ficar muito lindo e olha só, a gente vai estar com um pouco de sombra, ó aqui porque está bem nublado e mesmo com as luzes acesas ali, ó com a minha lanterninha ainda está fazendo sombra porque está bem nublado mesmo, estava até chovendo até agora há pouco e eu vou passar para vocês aqui as cores que eu utilizei mas antes, deixa eu passar para vocês as medidas e o peso gente, como eu já disse para vocês esse tapete aqui nós já temos passo a passo dele aqui no canal é o tapete melancia só que aqui eu utilizei o bico do tapete liso, ó ainda não arrematei aqui a linha do finalzinho eu utilizei aqui o bico do tapete liso ou então do nosso tapete vicenza que eu estou ensinando no jogo de banheiro aqui agora para vocês, né? falta ainda o porta-papel que vai também essa semana para vocês a videoaula então é um bico muito fácil, gente por que, Camila, você sempre utiliza esse bico? porque esse bico aqui eu consigo usar ele em qualquer modelo porque ele é muito facinho de você estar adaptando, tá? em qualquer quantidade de pontos aqui, em qualquer modelo e ele fica muito bonito e muito delicado como vocês estão vendo aí, tá? e eu comecei o meu tapete aqui com 50 correntinhas 50, não me lembro agora com quantas eu comecei na videoaula, né? que eu ensino para vocês e eu fiz uma carreira a mais, ó trabalhei aqui os aumentos até ele ficar com 13 pontos altos aqui tá? então, se tiver assim as únicas modificações que eu fiz foi essa eu trabalhei até ficar aqui com 13 pontos altos e iniciei o meu tapete com 50 correntinhas agora vamos lá o meu tapete mediu 78 de comprimento por 47 de largura e ele pesou 300 gramas eu, pessoal, pretendo estar vendendo essas peças aqui é na faixa de 40 reais eu acho que vai ser um ótimo valor para essas peças porque elas ficaram assim muito, muito, muito bonita gente, olha isso aqui que charme deixou a peça essas cores, deixa a peça sofisticada então invista aí nesses tons, tá? olha só eu utilizei o caque da Barbante Soberano aqui, ó deixa eu virar aqui um pouquinho a iluminação para ver se melhora para vocês eu utilizei o caque aqui o mostarda o Havana e o Bordeaux, tá? olha só e ficou um espetáculo me contem aqui se vocês gostaram eu achei que ficou muito chique mesmo e lembra muito o outono, ó olha isso, gente apaixonada nessa combinação de cor tá? então aqui, ó eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sete carreiras aqui na cor caque aí eu fiz três no mostarda três no Havana e três no Bordeaux então, tá agora vamos lá Camila, com que cor combina o Havana? com qual cor eu posso usar? gente, olha só a infinidade porque vocês vão ver outras combinações aqui também com Havana, ó mostarda fica lindo com Havana bordô fica lindo com Havana o caque fica lindo também não é só o cru o amarelo também fica muito bonito com Havana, tá? então, ó que coisa mais linda impressionada com essa peça um tapete simples mas olha só a delicadeza que ficou então, gente volta a falar aqui eu sempre falo isso durante as minhas produções com cores aí diferentes todo mundo gosta bastante das combinações de cor estudem, tá? a gente tem o Pinterest tem o Google a gente consegue buscar encontrar combinações infinitas de cor então, estudem porque, pessoal a cor pode valorizar muito muito mesmo o seu trabalho, tá? e isso aqui, ó é a prova disso tá? pode valorizar e muito o valor aí, né? da sua peça então, caprichem aí nas combinações de cor olha isso espetáculo, né? agora vamos para o próximo olha só, pessoal que coisa mais linda que ficou esse aqui também muito bonito, né? aqui também temos o Havana eu utilizei aqui o amarelo forte esse amarelo é perfeito o amarelo forte o Havana o azul petróleo e aqui, gente é o vinho escuro, tá? não sei se eu vou conseguir mostrar mas ele é diferente do Bordeaux pessoalmente a diferença é bem maior, tá? ele é um vinho cor de vinho mesmo ele puxa um pouquinho para o roxinho e o Bordeaux já é mais avermelhado, tá? e olha aqui que lindo, gente me surpreendeu me contem aqui se vocês pensariam em colocar essas três cores juntas ou até mesmo as quatro cores, né? juntas o amarelo a Havana o azul e o vinho olha só eu achei que ficou muito chique também essa combinação gostei muito muito mesmo também vou querer fazer o par dele para eu vender o parzinho todos eles ficaram aí aproximadamente com o mesmo tamanho tá bom, pessoal? e o mesmo peso relevem aí o barulho porque estão com reforma aqui do lado então tá desde cedo esse barulhão, gente de máquina trabalhando olha só que lindo que ficou me contem aqui se vocês gostaram então como eu disse todos eles ficaram com aproximadamente o mesmo tamanho variando aí um pouquinho porque dependendo da cor o fio vem um pouquinho com o fio um pouco mais solto ou um pouco mais mais trançado então isso dá uma pequena diferença aí no tamanho e no peso da peça, tá? mas olha isso, gente que escândalo lindo demais, né? amarelo forte havana azul petróleo e o bordô muito lindo vamos para o próximo agora e olha só, pessoal temos aqui mais uma peça linda também gostei muito, muito dessa combinação é uma pena o celular não tá pegando a cor e o contraste das cores porque ficou muito lindo muito delicado aqui eu utilizei o salmão o castanho o havana e o marrom olha como essas cores combinam perfeitamente gente, ó parece assim, né? que o havana e o que o salmão e o havana é tom sobre tom e o castanho e o marrom é tom sobre tom então achei que deu um efeito muito lindo aqui para essa peça olha só gente, quem ainda não fez tapete de melancia faça, tá? vocês vão amar tenho certeza peça aí muito rápida muito econômica e eu tenho certeza que vocês vão amar e olha isso, gente amando também essa combinação olha só muito bonito, né? demais, demais gostei bastante então esses três que eu mostrei foi para vocês verem aqui algumas combinações com o havana tá? depois eu vou estender eles na minha cama e vou mostrar todos eles para vocês e aqui olha como ficou bonita essas cores juntas perfeito o próximo gente é o mais diferente de todos mas eu gostei muito vamos lá então vou trazer ele aqui para vocês olha só pessoal que coisa mais linda eu também amei amei pessoal olha só quem diz que o verde não combina com o roxo, né? combina muito o verde com o roxo gente eu acho que fica uma combinação linda, tá? então aqui eu misturei uma base bem neutra que é o castanho para focar olha só depois aqui um restinho que eu tinha de um verdinho aqui acho que ele é o verde limão se eu não me engano aqui o mostarda e aqui o roxo e olha só gente como que ficou lindo muito bonito, né? também gostei muito dessa combinação chama muita atenção olha isso pessoal todos eles no mesmo modelinho lindo demais e agora eu quero saber quais foram as peças preferidas de vocês qual combinação vocês gostaram mais, tá? me contem aqui quais vocês vão fazer para me marcar lá no Instagram para eu ver o trabalho de vocês tá? quero muito saber vamos interagir gente e se vocês gostarem eu vejo que tem bastante visualização eu vou trazer mais combinações também assim para vocês mas eu quero vir assim com o tema esses aqui foram tons terrosos, né? depois se você tiver algum tema aí deixe para eu dar uma pesquisada quem sabe eu não posso estar trazendo aí para vocês as cores aí e as tonalidades que vocês escolherem tá? então é isso agora eu vou estender todos eles aí na minha cama e vou tentar fazer um vídeo de todos eles juntos para vocês terem uma ideia de como eles ficaram lindos e aqui estão as nossas peças gente todas aqui juntinhas vou falar novamente as cores para vocês castanho verde limão mostarda e roxo amarelo forte havana azul petróleo e esse daqui é o vinho escuro salmão castanho havana e café caque mostarda havana e bordô gente eu estou apaixonada me contem aqui o que que vocês acharam quero muito muito saber a opinião de vocês tá? me contem qual foi o preferido eu gostei muito desse do segundo e do último também gostei bastante mas todos gente todos eles estão lindos cada um com o seu charme e essas cores aqui é sucesso gente amei 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 de paixão todos olha só muito lindo né então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado e eu convido vocês a se inspirarem você pode se inspirar em tudo em uma foto em uma roupa em uma paisagem vou deixar aqui o vídeo depois de detalhes da peça e logo na sequência eu vou deixar para vocês as fotos também que eu utilizei como inspiração foi uma inspiração não foi cópia eu olhei para a foto e achei que essa cor vai ficar legal com essa não preciso utilizar todas as cores que tem lá naquela paleta e eu amei amei muito o resultado tá gostei bastante e espero muito que vocês tenham gostado também e se vocês gostaram deixa aqui Camila gostaria de ver uma combinação com esses tons ó com esses tons pode deixar aqui que eu vou anotar tudo depois eu venho trazendo aí para vocês tá as combinações então é isso gente fiquem aí com essas belezuras e com as fotos aí que eu utilizei para para estar me inspirando para criar essas combinações de cor tão linda tá beijinho para todos para quem não avaliou ainda não esquece de avaliar deixando o seu joinha e para quem não é inscrito bora se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui do canal tá beijinho para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém Eu não quero ninguém, eu quero ninguém, eu quero ninguém Eu não quero ninguém, eu quero ninguém, eu quero ninguém Eu não quero ninguém, eu quero ninguém, eu não quero ninguém Don't need no luggage, nah, 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 nah Don't need no stress, girl, nah, 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 nah Just me and your songs are right, songs are right, girl I want nobody but